Eu digo, peraí, mas tem uma corrente islâmica sem a qual não haveria, toda essa ideologia terceiro-mundista seria apenas um recurso demagógico que não ia pegar. Esta valorização de tradições indígenas, de tradições africanas, tradições orientais, etc., ela tem uma consistência por causa do trabalho de Guénon e Choum. O Guénon chegou a ser pajé honorário da tribo Sul. E havia ali um outro, um pajé Sul originário, que era um membro atuante da Tarika. Estava toda hora na casa do Choum. E havia um dos membros relevantes da Tarika, que é o Joseph Epps Brown, que foi criado na tribo Sul. Então, você vê que a partir dos anos 60, a imagem do índio no cinema americano acaba mudando muito. E o índio é sempre um sábio, ele sempre tem um conhecimento revelado, e os brancos são sempre uns grosserões que não entendem nada, só querem roubar, comer as mulheres e beber. O que é, evidentemente, uma imagem estereotipada. Estereotipada profundamente falsa. Quer dizer, a influência, vamos dizer, o enobrecimento dessa imagem do índio, ela reflete, a longo prazo, o trabalho do Guénon. Se você lê Oriente e Ocidente, você vai ver que a valorização do Ocidente, que para a maior parte dos estudiosos era uma coisa óbvia, que não precisava nem de prova, de repente inverte. E o Oriente passa a ser a origem de tudo que é nobre, alto, espiritual, etc. Ora, lê o começo do livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, cuja tese central está errada, a tese dele sobre o protestantismo está errada, mas ele começa com uma verificação que parece óbvia para todo mundo. Ele diz, somente o Ocidente criou valores universais. E quando ele disse isso, ninguém ficou assustado. Se ele escrevesse isso hoje, não apenas se estaria escando, mas ele poderia ser processado por racismo, por ter dito isso. Veja quanta coisa mudou em menos de 100 anos. E a tese fundamental do Guernon, quer dizer que o Oriente é a verdadeira fonte de toda a luz e o Ocidente é apenas um desvio, uma deformidade que tem que ser eliminada, ela se tornou totalmente vitoriosa. Então, quantas pessoas são guernonianas sem saber? Se você perguntar, de onde saiu esta ideia, que na minha cabeça me parece óbvia, vai rastreando. É que eu fui o primeiro que disse. E como é que isso começou a se disseminar?